Gente, um músico de 43 anos, ele foi esfaqueado pelo próprio colega de palco, ou seja, ele é cantor, montou uma dupla sertaneja com outro camarada, esses dois se desentenderam no palco, porque eles foram fazer uma apresentação, e aí o camarada acabou ali fazendo uso de droga ilícita, ficou doidão, e aí a treta entre eles, rolou uma treta deles no palco, só que essa discussão ganhou os bastidores, e a discussão continuou, e a briga continuou, os dois então retornaram para casa, e aí, deixa eu só confirmar aqui o nome deles, o João Paulo Antunes Ortega, de 43 anos, foi deixar em casa o autor, o Diego Rodrigues de Oliveira, de 36, quando ele chegou na casa do companheiro, companheiro esse, que companheiro, para deixá-lo em casa, depois dessa apresentação, a discussão continuou, e aí, o Diego acabou esfaqueando, dando uma facada no peito, no peito de João Paulo. Quem traz mais detalhes desse caso, que aconteceu ontem, aqui em Três Lagoas, é o Alfredo Neto. A ativa de homicídio foi registrado no final da noite desse domingo, aqui em Três Lagoas, no bairro Jardim Cangalha, Por volta das 22 horas, a polícia militar foi chamada para comparecer, no bairro Jardim Cangalha, onde um homem de 43 anos, teria sido esfaqueado no tórax. No local, a rádio patrulha encontrou um músico, com um ferimento no tórax, do lado esquerdo, próximo ao coração. A vítima foi socorrida pela viatura da PM, até o hospital auxiliadora. A vítima deu entrada consciente e orientada. O cantor, que é famoso nas noites aqui em Três Lagoas, por cantar em barzinhos e lanchonetes, acabou sendo esfaqueado pelo colega de trabalho, um cantor que foi convidado por ele para poder fazer parceria juntos. O suspeito, Diego Rodrigues de Oliveira, de 36 anos, teria esfaqueado o companheiro de palco após uma discussão. Diego teria começado a fazer uso de entorpecentes e isso teria incomodado o companheiro, que teria chamado a atenção dele durante a apresentação, que Diego teria consumido crack, coisa que chamou a atenção e fez aí uma repreensão do companheiro mais velho. Diego não gostou que o colega tivesse chamado a atenção dele e ambos discutiram ainda no palco, na apresentação que estavam fazendo em um rancho. Ao chegar em Três Lagoas, Diego ainda voltou a discutir com o companheiro e desferiu um golpe de faca no peito do colega. Após esfaquear a vítima, Diego fugiu. A vítima estava na frente da casa dos pais de Diego, onde iria deixá-lo. A vítima gritou para o socorro e o pai do suspeito de esfaquear a vítima chamou o SAMU e a Polícia Militar. A viatura da polícia chegou primeiro e socorreu a vítima até o hospital. Rondas foram feitas pela região na tentativa de localizar o suspeito, mas ninguém foi encontrado. O caso foi registrado na DEPAC e será investigado pela primeira delegacia de polícia civil. Gente, vocês entenderam o absurdo? Vocês entenderam a gravidade do negócio? Uma dupla sertaneja vai fazer uma apresentação em um rancho. Lá na apresentação, pouco antes do show, o Diego teria feito o uso de crack, teria ficado doidão durante a apresentação. O João Paulo foi chamar a atenção, foi falar, ô meu, a gente veio aqui para trabalhar, cara. O nosso sustento sai daqui, de cima desse palco. O nosso ganha-pão é a nossa voz, é a nossa apresentação. Se você não tem condições de fazer isso, aí nós vamos ganhar dinheiro como? Isso aqui, cara, paga nossas contas. A discussão começou mais ou menos dessa forma. O Diego ficou bravo por ter tido chamada atenção ali com o companheiro João Paulo. E essa discussão teria começado ali mesmo, no palco. Mas mesmo assim, mesmo com eles brigados em cima do palco, o show continuou. Afinal de contas, o show não pode parar, né? Só que acabou o show, foram para os bastidores. A discussão continuou, começou a ficar mais acalorada, começou a ganhar proporções e começou a sair do controle de ambos. Ok, saíram do rancho. João Paulo, como sempre fazia, depois do show, o companheiro, os dois, saíram juntos. E o João Paulo, então, foi levar o Diego até a casa onde ele mora com os pais. Chegando ali, a discussão poderia ter terminado, poderia ter cessado a discussão ali. Poderia não ter mais a discussão. Mas, Diego, acredito que seja esse aqui, né? Dieguinho JP, que é o João Paulo. Partiu para cima do companheiro, com uma faca na mão. E uma, pelo menos, direto no peito. Assim que, assim que ele percebeu o que ele tinha feito, nem em casa ele entrou, porque ele mora com os pais. Ele, então, fugiu. Deu no pé. E já é considerado foragido. A polícia civil entrou em campo, porque, assim que João Paulo foi esfaqueado pelo companheiro, e o Diego, o Diego vazou? Então, só recapitulando. Esse é o Diego. Esse é o João Paulo. Esse aqui é o principal suspeito de ter esfaqueado o companheiro de dupla no peito. Vocês estão entendendo a gravidade? Companheiros, trabalhadores, artistas que se apresentavam na noite. Só que o Diego, de acordo com as investigações, é dependente químico. Teria feito uso de drogas antes do show acontecer. Entrou no palco já alterado. João Paulo não gostou. E quando o João Paulo foi levar o Diego em casa, o Diego, então, deu uma facada no peito do companheiro. Parceiro de dupla, hein? Que companheiro. Parça, hein? João Paulo foi socorrido pelos pais de Diego. Os pais de Diego, percebendo a gravidade da situação, foram ao socorro do João Paulo, que eles já conheciam, já sabiam. Afinal de contas, ele canta junto com o filho. E então, acionaram a polícia. Só que quando a polícia chegou no local, entendendo a gravidade da situação, ao invés de, obviamente, porque a prioridade é a vida, ao invés deles correrem atrás do Diego para tentar prendê-lo. Não, não, não. A polícia fez o seguinte, socorreu o João Paulo, porque entendeu que ele estava correndo risco de vida naquele momento. Ele já estava com hemorragia, perdendo muito sangue, foi levado para o hospital auxiliadora. Pelos policiais, até onde, até onde, momentos e informações que nós temos, os próprios policiais é que levaram João Paulo até o hospital auxiliador, onde ele foi atendido e, nesse momento, está sendo socorrido. Nós ainda não temos atualização do estado de saúde de João Paulo, mas, obviamente, que ele deu uma entrada no hospital auxiliadora em estado grave, com uma facada no peito e já com primeiros sinais de hemorragia. E Diego, nesse momento, então, é considerado foragido, suspeito de homicídio tentado, ou seja, uma tentativa de homicídio contra o companheiro. Então, se você tem informações, se você viu... Se você conhece essa dupla, cantavam bastante em vários barzinhos, festas particulares. Já estavam há algum tempo juntos, né? Não há muito tempo, mas já estavam há algum tempo juntos. Estavam fazendo muitas apresentações. Então, já são conhecidos ali no meio por alguns frequentadores de bares e lanchonetes e em festas particulares. Então, se você viu esse rapaz, entre em contato com a polícia. Ele é suspeito de ter esfaqueado, então, o companheiro de dupla. Olha, 190-181, Polícia Civil, para você, então, relatar o paradeiro de... Só recapitulando o nome dele aqui, minha gente, que eu recebi pelo WhatsApp, tá? Então, as informações vão chegando e a gente vai repassando. Diego Rodrigues de Oliveira, 36 anos. Diego Rodrigues de Oliveira, 36 anos. É considerado foragido. Se você tem informações desse rapaz, se você pode ajudar a polícia a encontrá-lo para que ele possa responder, pelo menos no primeiro momento. Acredito que ele esteja fugindo do flagrante, né? Para não ser detido em flagrante de delito. Mas, então, a polícia está no encalço dele para tentar encontrá-lo, ouvi-lo, no primeiro momento, como colher o testemunho dele, né? Colher o depoimento dele. E aí, sim, a polícia vai indicar se ele é suspeito, se ele vai responder por tentativa de homicídio, se ele vai ser preso preventivamente, provisoriamente. Enfim, aí a polícia, o delegado que vai decidir. Mas, nesse momento, então, ele é considerado foragido porque, logo após o crime, Diego Rodrigues de Oliveira fugiu do local. E o companheiro esfaqueado, ensanguentado, com o início de hemorragia, o João Paulo foi socorrido pelos pais do possível autor. Os pais dele é que ouviram o João Paulo pedindo socorro, caído na calçada, todo ensanguentado, foram lá ver o que tinha acontecido e encontraram o rapaz todo ensanguentado, acionaram a polícia, acionaram o socorro e ele foi levado, então, para o hospital auxiliador. Se você tem informações, é importante a participação da população. Se você tem informações, então, desse rapaz, Diego Rodrigues, 36 anos, entra em contato com a polícia. É importante a participação da polícia, aliás, perdão, é importante a participação da população para que a polícia possa localizar esse rapaz. Companheiro de dupla, hein? Parceiro, trabalhavam juntos. Companheiro, esfaqueou o colega.